Vem agora comigo para eu contar como Deus é bom, o que Deus tem feito na nossa vida. Olha, a história que a gente vai contar hoje é uma graça daquelas que a gente fica de arrepiar. Hoje eu estava contando para a irmã Terezinha Letícia, depois da nossa live do texto do meio dia, eu estava conversando com ela e contei, irmã, olha o que aconteceu nesse testemunho. Ela ficou, depois que eu estava contando para ela, ela falou assim, irmão, estou toda arrepiada. Ela ficou impressionada com a graça, o que Deus faz no meio do exército de São Miguel. Olha só o que a nossa irmã Maura mandou para a gente, onde é que está o testemunho, irmã Manoel Maria? Está aqui. Olha só o que a nossa irmã Maura mandou para a gente do testemunho do que Deus fez na vida dela. Santa tarde a todos vocês, esse testemunho chegou ontem e já hoje a gente está contando. Eu me chamo Maura, sou de Nioac, Mato Grosso do Sul, do Santuário de Santa Rita de Cássia, aí da cidade do Planalto, pertinho do Pantanal Mato Grossense. Um abraço para todos os sul-mato-grossenses, um abraço para todos do centro-oeste. A gente vai contar agora a história da Maura e do encontro pessoal dela com Deus. Quero aqui começar dizendo o quanto sou grata a minha Rainha, minha Mãe, Nossa Senhora e a Jesus e a todos vocês, irmãos e irmãs. Por ter conhecido o canal do Instituto Réssede, foi a melhor coisa que me aconteceu neste ano de 2020. Eu estou com vocês desde o começo da quaresma de São Miguel. No começo, cheguei a vocês por pura insistência de uma amiga e comadre. E de lá para cá, não fico mais sem ouvir vocês. É vídeo da manhã, terço do meio-dia e live à noite. Você vê a importância de você falar e insistir? A comadre da Maura insistiu e falava, olha, vamos rezar, vamos rezar. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que converte. Converte, é isso mesmo. A graça vai por meio da insistência. Você vai compartilhando, mandando a mensagem e a graça vai acontecendo em nosso meio. E ela continua. Comecei pedindo por uma graça, que era a situação de perdão entre a minha tia e a mãe, que não se falavam há mais de 15 anos e a conversão de toda a família. Porém, Jesus e Maria começaram por me ensinar a viver a verdadeira fé e a graça de Deus. Depois de tantos anos sem me confessar, consegui fazer uma boa confissão. Não falto mais às santas missas aos domingos e ainda visito Jesus no Sacrário durante a semana. Minha vida foi se transformando. Meu agir, meu pensar e todos à minha volta começaram a perceber. Perceber. E eu consegui trazer muitos para o terço com a graça de Deus. Olha só, se tornou uma evangelizadora. A gente tem falado isso, ela se tornou um anjo, porque aqueles guerreiros e guerreiras do exército de São Miguel são anjos que levam a boa notícia. Como o anjo Gabriel que levou a boa notícia, a Maura levou a boa notícia. Ela própria mudou de vida e as pessoas começaram a ficar impressionadas. Meu Deus, o que está acontecendo? E a Maura se transformava pela graça de Deus. Olha só, uns dias antes da grande festa de Nossa Senhora das Graças, o irmão Luiz Maria, no texto do combate, disse bem assim. Irmã, você que está de joelhos, em seu pescoço está pendurado um símbolo que não agrada a mãezinha do céu. E ela está te pedindo, tira agora e passa a usar aquela medalha que você ganhou, que não foi por acaso. Você tem a imagem dela e ela quer que você ande com ela junto ao seu corpo. Eu fiquei pensando, será que é comigo? E o irmão repetiu, é você mesma, irmã. Você está carregando o símbolo da árvore da vida e isso não está agradando a Nossa Senhora. Eu tive certeza que era comigo que ele estava falando. E imediatamente tirei e coloquei a medalha de Nossa Senhora. E para a minha surpresa, pois nunca tinha observado aquela medalha e era exatamente a medalha de Nossa Senhora das Graças. A medalha milagrosa. Olha o que Deus tem feito, não é? Impressionante. Desse dia em diante, minha vida mudou ainda mais. Para a honra e glória de Deus, minha tia e minha mãe se perdoaram, fizeram as pazes. Hoje fazem parte do exército de São Miguel. Minha mãe está tendo uma transformação na vida dela. E para encerrar esse testemunho, porque não acabou não. Para encerrar esse testemunho, a última graça que recebi agora foi proclamada pelo irmão Luiz Maria no finalzinho do texto do combate do dia 29 de dezembro. Uma graça que eu nem tinha pedido, mas o menino Jesus me alcançou. O irmão disse, tem uma mulher que se chama Maura, que o menino Jesus está tocando o seu coração e o seu nódulo do seio. Jesus está te curando e através dessa cura toda a sua família se converterá. Você fará exames e nada mais terá nos seus seios. Irmão, eu tenho o exame marcado já para o começo de janeiro, pois eu já fiz duas cirurgias para retirada de nódulos e há mais de um ano foi detectado um outro com uma aparência diferente. E o meu médico vem me acompanhando para ver a evolução e ver se teria que fazer outra cirurgia para tirar. Mas eu tenho certeza que não precisará, pois eu tomei posse dessa bênção. Minhas palavras hoje são gratidão. Gratidão a Jesus, Jesus eu vos amo, eu vos adoro. Mãezinha, minha rainha, eu te amo. Gratidão, irmãos do Instituto Hesse, de gratidão ao Exército de São Miguel, eu vos amo em Cristo Jesus. Um santo ano novo a todos, Maura Casanato. Olha o que Deus fez no coração da nossa guerreira. Ela tomou posse das bênçãos e das graças que foram proclamadas. Ela mudou de vida, ela tomou posse daquela proclamação, tirou aquele amuleto que estava no seu pescoço, colocou a medalha milagrosa no seu peito e juntamente com isso tomou posse da graça da cura que foi proclamada. Deus tem realizado maravilhas, Deus tem realizado grandes coisas em nosso meio. A gente fica impressionado com aquilo que Deus tem feito no meio do Exército de São Miguel. A gente fica impressionado e vendo que Deus continua agindo em nosso meio. Deus fez milagres, Deus interveio na história, não somente pra abrir o Mar Vermelho pro povo passar. Deus fez milagres não somente pra fazer parar o Rio Jordão e Josué entrar na Terra Prometida. Deus não fez milagres dando maná no deserto somente, mas Deus faz hoje milagres de conversão. Viu a Maura contando? Ela transformou a vida dela e as pessoas estão percebendo que a vida dela está transformada por meio da ação de Deus, por meio da intercessão da Santíssima Virgem Maria. Hoje é um dia de clamarmos a Nossa Senhora. Hoje ela está com as mãos abertas, derramando graças. O sacerdote disse pra gente procurar a vaga que tem vaga no colo de Nossa Senhora, não é? Então hoje a gente quer receber esse abraço de Nossa Senhora, ficar juntinho dela, ficar junto ao coração dela e cantar com gratidão. Gratidão, essas maravilhas que Deus tem feito. Que essa palavra gratidão agora seja colocada no chat. Que essa palavra gratidão esteja nos seus lábios. Que essa palavra gratidão agora seja demonstrada por meio desse compartilhamento. O que Deus tem feito na sua vida precisa ser bradado aos quatro cantos, precisa ser anunciado. Compartilha agora esse vídeo, seja um anjo na vida de outra pessoa. Receba esse elogio que é um elogio de Deus. Alguém que vai falar, olha a Joana foi um anjo na minha vida. Olha o Felipe foi um anjo na minha vida porque me mostrou o exército de São Miguel. Você é, você é um anjo sim que compartilha a graça de Deus. Então vai, compartilha pra todo mundo esse link. Manda pra todos, envia e diz, olha, vem rezar conosco. Vem fazer parte dessa família. Vem viver a graça de ser um guerreiro do exército de São Miguel. Que é protegido pelo amor de Deus. Vem viver essa graça porque Deus está derramando muitas graças em nosso meio. Compartilha agora, seja esse anjo na vida de uma pessoa. Seja esse anjo agora e compartilha.